Tem algumas coisas que são um pouco raras no futebol e aí quando acontecem todo mundo para para ver, tipo gol de goleiro ou quando vai ter uma disputa de pênaltis ou o tema desse vídeo que é quando jogadores de linha são obrigados a botar a luva de goleiro e ir para debaixo da trave. Um dos casos mais recentes e emblemáticos aconteceu agora no ano de 2020 com o River Plate na Libertadores. Tá, tudo bem, não foi na Europa, mas tem alguns casos que são muito maneiros que a gente tem que falar de outros lugares do mundo também e um desses casos foi com o Enzo Pérez. Mas devido a pandemia do coronavírus, o River Plate estava sem 20 jogadores disponíveis para um jogo contra o Santa Fé na Libertadores e apenas 11 jogadores que podiam jogar e nenhum deles era goleiro. Coube então ao meia Enzo Pérez bater no peito e falar, pode deixar que eu agarro, pô, fechou? Ele estava lesionado, né, então se fosse para jogar na linha ele talvez nem pudesse entrar em campo, mas para ficar no gol ele pôde, ele botou as luvas e o River Plate começou a partida desde o começo com o jogador de linha no gol. E o River Plate conseguiu abrir 2x0 no placar e controlar o jogo, então não sofreu muito perigo, né, e o Santa Fé, pô, tinha um goleiro que na verdade era um meia, um goleiro que para goleiro é baixo, menos de 1,80m, e ainda o cara estava com uma pequena lesão ali. E os caras não ficaram tentando chutar para o gol a toda hora, eu não sei porquê. Eventualmente o Santa Fé acabou marcando um gol, mas o River Plate sem goleiro praticamente conseguiu ganhar por 2x1, detalhe que o Enzo Pérez estava com essa pequena lesão, então os tiros de meta não era ele que cobrava, por exemplo, né, ele não poderia dar uma baga na bola. E para finalizar, o Enzo Pérez, meia que jogou de goleiro, foi eleito o melhor jogador da partida. Depois do jogo ele ainda foi e tirou uma foto junto com a camisa de goleiro dele, que certamente é um item agora para ir para o Museu do River Plate, né. Curiosidade, sabia que eu já fiz um vídeo no Museu do River Plate? É sério, assisti. E já que a gente falou de Libertadores, vamos falar de alguns casos do Brasil então, porque o São Paulo uma vez teve um zagueirão botando as luvas de goleiro e foi o Maicon. Também foi pela Libertadores contra o Strongest e no finalzinho da partida não teve jeito, alguém da linha teve que assumir ali a posição de goleiro e foi ele. E ele conseguiu ainda segurar umas duas bolas pelo alto ali, né, levantadas na área e tal. Não levou nenhum gol e o São Paulo segurou o resultado que precisava contra o The Strongest, um 1x1. Também aconteceu uma vez no Inter de Porto Alegre quando o Dida era o goleiro e ele foi expulso, só que o Inter já tinha feito as três substituições. Aí coube ao Rafael Moura, o famoso He-Man, ir pro gol lá e justamente a expulsão do Dida tinha sido num pênalti que ele fez, né. Então a primeira aparição do Rafael Moura como goleiro foi de baixa trave pra tentar defender um pênalti, né. E o jogo que tava sendo contra a Chapecoense e o Camilo da Chape chegou, partiu, bateu e fez. Então o He-Man tomou o seu gol, né, o detalhe. Aquele jogo quando o He-Man foi pro gol já tava 4x0 pra Chapecoense, então digamos que esse golzinho que ele tomou não fez a menor diferença, né. Também teve o Diego Souza pelo Sport no jogo contra o Flamengo, que ele foi obrigado aí pro gol e, cara, eu fiquei bolado porque várias bolas aéreas ali ele subiu, foi bem demais, cara. E ainda mandava aquela marra de goleiro, sabe, de pegar a bola, agarrar e deitar no gramado pra perder um tempinho e tal. Pra acalmar o jogo, mostrou categoria e experiência e, cara, dá pra ver que alguns jogadores de linha aí que vão pro gol, eles têm alguma moralzinha como goleiro. Se pá no rachão ali no treinamento, os caras gostam de fazer papel de goleiro porque eu, tipo assim, mano, se me botar no gol, na moral, eu tenho certeza que eu não vou conseguir segurar um cruzamento, véi. A bola vai vir, eu vou soltar no pé de um atacante, vou fazer besteira, é tipo, na hora, tá ligado? Mas o Diego Souza foi bem, até o momento que o Everton, que então jogava no Flamengo, mandou um tirambaço no ângulo que o Diego Souza não pegou, tomou o gol, né. Mas, tipo, cara, talvez até qualquer goleiro tomaria aquele gol porque foi um baita de um golaço, né. E depois do jogo o Diego Souza falou, nunca tremi para jogar, mas quando botei as luvas... E pra você saber quando tá rolando uma coisa doida dessa no futebol, cara, segue a gente lá no Twitter, mano, twitter.com.eurofute, a gente tá sempre lá trocando ideia, falando sobre notícias do futebol, coisas que aconteceram. Então, mano, cola lá no Twitter, sério, é da hora pra caramba, segue a gente lá. Mas indo pra Europa agora, afinal, o canal se chama Eurofute por causa disso, né, Euro de Europa, fute de futebol. Sabia, não? Em 2008, uma cena envolvendo um jogador de linha no gol causou uma zebra histórica na Inglaterra. O Manchester United jogava contra o Portsmouth pela Copa da Inglaterra. E o goleirão Van der Sarth tinha sido substituído porque ele tinha se lesionado. Entrou no lugar o reserva, que era o Cuskzak. E esse camarada foi expulso também na hora que ele fez um pênalti. E não tinha mais nenhum goleiro pra entrar, então o escalado pra ir pro gol botar as luvas foi o ex-zagueiro e atual comentarista esportivo Rio Ferdinand. O Montari, que naquela época jogava pelo Portsmouth, foi bater o pênalti e vale até a pena botar em câmera lenta porque é dramático. Ele bate o pênalti e o Rio Ferdinand, zagueirão, pula pro lado certo e parece que ele vai pegar. Mas a bola acaba entrando e foi um pênalti muito bem batido, né, gol do Montari. E com esse pênalti, cara, o Portsmouth eliminou o Manchester United da Copa da Inglaterra, vencendo aquela partida por 1x0, gol solitário de pênalti, e ganhou o título da Copa da Inglaterra em 2008. Junto com o Wigan, em 2013, são os únicos dois times que podem ser considerados grandes zebras nos últimos quase 30 anos da Copa da Inglaterra. E além disso, olha o fato que esse pênalti gerou e o Rio Ferdinand no gol geraram. Em 2008, o Manchester United tinha o Cristiano Ronaldo, né, tinha o Timasso, tinha o Alex Ferguson como treinador. Naquele ano, eles ganharam a Champions League em cima do Chelsea, no famoso lance da escorregada do Terry. E também ganharam a Premier League, ou seja, o Portsmouth eliminar os caras da Copa da Inglaterra foi a única coisa que impediu, talvez, o Manchester United de ter conseguido ganhar uma tríplice-coroa naquela temporada. Então, lembra o pênalti que foi dramático? Já pensou se o Rio Ferdinand tivesse conseguido defender aquela bola? Talvez o Manchester United, hoje, tivesse mais uma tríplice-coroa aí nessa sala de troféus. Por falar em sala de troféus, vamos falar um pouco do... No Tottenham agora. No futebol atual, é muito valorizado o jogador que é polivalente. E o Harry Kane, na última temporada, se tornou um jogador até mais do que isso. Porque ele, jogando como centroavante e fazendo papel de meia, muitas vezes, conseguiu terminar a Premier League não só como artilheiro do campeonato, mas também como líder de assistências, né, um cara que cria e marca. Só que teve uma vez que o Harry Kane teve que ir até pro gol. Pô, sacanagem com o cara, né, ele cria jogadas, marca os gols e tem que botar o cara pra ele defender também agora, pô. Me lembrou aquela vez que o Guardiola se referiu ao Tottenham como... Time do Harry Kane. Foi em 2014, quando o Tottenham enfrentava o Asteras Trípolis pela Europa League. E o Kane já tinha metido três gols naquela partida. O Tottenham vencia facilmente por 5x0, quando o Loris, goleirão do Tottenham, foi expulso. E aí, coube ao Kane ir pro gol. Ele já tinha feito a parte dele na linha, né, com o hat-trick. Mas por que foi o Kane o escolhido pra ir pro gol, né? Talvez pra tirar um atacante de campo, não tirar um zagueiro. Porque pela qualidade como goleiro, vocês vão ver que não foi. Você vê o Harry Kane e fala, pô, o cara é capitão, ele bate pênalti, bate falta, faz gol, dá assistência. Tem alguma coisa que esse cara não possa fazer? Esse homem maravilhoso? Tem, ser goleiro. Porque contra o Asteras Trípolis, é verdade que não teve muitos chutes contra o gol do Tottenham, né? Mas teve uma falta pro Asteras, que foi batida bem em cima do Harry Kane. E ele tenta segurar a bola, bate com o peito nela e toma um senhor frangaço, véi. Um piruzão, né? Um frango daqueles mesmos históricos, assim. Ainda bem que ele não era goleiro, né? Tudo bem, ele tava fazendo seus papéis ali e o jogo tava ganho, né? Então não conta muito. Mas tudo bem, não é tudo que o Harry Kane pode fazer bem, né? Mas olha, eu vou te falar. Eu acho que o Diego Souza pegaria essa falta aí, cara. Pera. Então o Diego Souza é melhor que o Harry Kane? Pelo menos no gol. Ah, e curiosamente, esse jogo da Europa League contra o time pequeno da Grécia, que não era pra ser nada demais, acabou sendo histórico. Porque além do Kane ir pro gol, que é uma coisa que não acontece com muita frequência, também foi o jogo daquele gol histórico de letra do Lamela. E um camarada do Kane na seleção inglesa é o Kyle Walker, que também já teve que ir pro gol. Foi em 2019, quando ele jogava pelo Manchester City. E num jogo contra a Atalanta pela Champions, não teve o que fazer, cara. A gente sabe que quando o Manchester City precisa de jogador, eles vão lá e compram, torram a grana, não tem problema. Mas quando precisa de jogador no meio do jogo, aí não tem o que fazer, né? Foi aquela clássica sequência, mano. O Ederson, que era o goleiro titular, machucou. Entrou o reserva, que era o Bravo. O Bravo, faltando uns 10 minutos de jogo ali em campo, ele fez jus ao seu nome e acabou sendo expulso, né? E aí não tinha mais goleiro pra botar em campo, cara. Então foi o Kyle Walker. Que vou te dizer, cara, foi bem, né? Teve até uma falta que cobraram lá. Ele precisou defender em dois tempos, né? Quase soltou e tal, mas conseguiu pegar de boas. Eu, por exemplo, certamente tomaria aquele gol. E o Harry Kane também. E ele não sofreu muito no jogo, que acabou 1x1. E a torcida do Manchester City começou a gritar Número 1 da Inglaterra! Número 1 da Inglaterra! Fazendo uma brincadeira ali, pedindo ele como titular da seleção inglesa, né? Ou talvez isso não fosse brincadeira. Porque quantos gols o Kyle Walker tomou como goleiro? Agora vai lá contar quantos gols o Pickford já tomou como goleiro. Pô, quem que é melhor agora? Depois do jogo, o Walker tweetou que ele não esperava que o dia fosse acabar daquela maneira, mas que ele ia continuar jogando na linha mesmo. Outro lateral direito que precisou ir pro gol foi o Daniel Alves, né? Ele jogava no PSG naquela época e o Kevin Trapp, o goleiro que tava em campo lá, acabou sendo expulso. Era já, tipo, no último minuto de jogo, no último lance, né? E aí o PSG não tinha alteração pra fazer, foi o Daniel Alves pro gol. E ficou engraçado porque ele é um cara um pouquinho mais baixinho, né? Do que os goleiros, assim, em geral. Aí ele botou a roupa de goleiro e ficou aquela coisa grandona, né? E ele, assim, pô, maior marra de goleiro, tipo, sabe? Vai na trave, assim, olha, assim, pá, barreira pro lado, pro outro, vem pra frente, fecha ali e tal. Fez a maior marra, tava se sentindo em casa, né? E foi o último lance do jogo, uma falta, né? E aí essa falta bateu na barreira, acabou o jogo. Ou seja, o Daniel Alves não precisou fazer nada. Se tivesse, literalmente, deixado zero pessoas como goleiro, teria dado no mesmo, né? Mas mesmo assim, é interessante porque o Daniel Alves, que vai ser lembrado por décadas como um jogador lendário do futebol, o maior vencedor de títulos oficiais da história do esporte, também tem mais essa pra contar, né? Peguei também de goleiro no gol uma vez. E outro cara histórico que também já pegou de goleiro foi outro brasileiro. Foi o Pelé, exatamente, amigos. Foi há muito tempo atrás, a ponto de não ter nem registro em vídeo. Mas quem fala isso é o centro de memória e estatística do Santos. Eles dizem que o Pelé não precisou atuar como goleiro apenas uma vez, nem duas. Foram quatro vezes, cara. Mas a mais importante foi num jogo contra o Grêmio, em que ele já tinha feito um hat-trick, né? Foi pro gol e ainda diz a lenda que fez duas defesas na partida, né? Mais um feito do rei aí, mais um feito lendário dele. Quem é Harry Kane perto do Pelé? Não, pera. Não, essa piada é coisa do roteirista, cara. Eu não gostei não, não. Corta do vídeo isso aí, tá? Mais um brasileiro que teve que pegar no gol foi o Felipe Melo, uma vez. Foi em 2012, quando ele jogava pelo Galatasaray, e o lance foi altamente dramático. O time jogava pelo Campeonato Turco e vencia por apenas 1x0, quando o goleirão Musleira foi expulso aos 44 do segundo tempo fazendo um pênalti, né? E o time não tinha mais substituições pra fazer. Aí vai o Felipe Melo pro gol com a missão de evitar o pênalti, né? E aí, cara, o bicho nem faz muita questão de esconder que ele vai pular pra direita, né? Pra tentar defender. O cara bate o pênalti, o Felipe Melo voa, pega a parada, e ainda sai comemorando como o Pitbull, né? Que ele fazia essa comemoração quando ele marcava gols também. E fica a questão, né? Pra um cara de linha como era o Felipe Melo, defender um pênalti é melhor que marcar um gol? Eu acho que sim, porque tipo, o cara marcar gol, ele pode fazer em qualquer partida. Ele tá na linha ali, ele tá sempre com possibilidade de chegar na área e marcar o dele. Mas defender um pênalti, mano, é coisa de, assim, uma vez na carreira, né? Agora, sem querer ser chato, mas esse pênalti que o Felipe Melo defendeu deveria ter voltado. Por quê? Eu sou aí a favor do goleiro poder dar um passinho pra frente na hora do pênalti, só pra conseguir pegar aquele impulso, né? Na hora de defender a bola. Só que o Felipe Melo, ele vai dando um, dois, seis, quatro, cinco, seis passinhos, assim, né? Rapidinho. E quando o atacante vai bater o pênalti, ele tá tipo um metro na frente já, maluco. Completamente adiantado. E esse lance ficou tão famoso que no FIFA 13, eles pegaram e na base da zoeira, fizeram uma cartinha do Ultimate Cassino pro Felipe Melo como goleiro. O overall ficou bem baixinho, 64, né? O que é meio sacanagem. Pensa só, um goleiro que na sua carreira não tomou nenhum gol e ainda pegou um pênalti, pô, tinha que ter uma cartinha melhor, de repente, né? Que outro jogador de linha que foi pro gol e não entrou no vídeo aqui? Deixa aí nos comentários e também deixa o like na saída do vídeo, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Agradeço demais por você ter assistido até o final. Nos vemos no próximo, um grande abraço, falou! Em 2008, uma cena envolvendo um goleiro de linha.